A maior e melhor de tudo é que o meu livro está lá É o meu nome, é o seu 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 nome Tá achando que eu sou chiquete, mas fica agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo e o outro Tô revertendo a situação, queimando escolher a barra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro bolê, vou montar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar Hoje se prepara que hoje a noite eu vou pro bolê, vou montar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar Hoje eu vou pro bolê, vou montar pra gerar Hoje eu vou pro bolê, vou montar pra gerar Tô revertendo a situação, queimando escolher a barra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração, vai Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro bolê, vou montar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro bolê, vou montar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar Hoje eu vou pro bolê, vou montar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro bolê, vou montar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai ligar, cê vai beber, vai ligar, cê vai beber, vai ligar Tchau Tchau